Comissão B, Parlamento Nacional, Rússio PNTL e Rússio FFDTL, Atulabela Tolera, Sedeit, Macaçai Bandeira, Seluc, e a momento visita a Mupapa, Maitimor-Leste. Comissão B, NB trata assunto defesa no segurança, e a sala não cai coletivo, terça-feira, loram do Noura e Sintolo, fulanzuí, loram do Noura e Sinhad. Presidente Comissão B, Domingos Augusto, Decker, Atetem. Comissão B, Ramutu, com defesa no segurança, se ela tolera a atuação roto, Lúliu, Rússio Bandeira, Rússio, e a momento visita a Mupapa, Maitimor-Leste. Né reconhece, é uma roto e redirito a tuhal a ação saída dit, mas é uma roto e redirito a ação siranei, e a tempo selo. No cidadão roto, Labele facilita a Malu, e a tempo visita histórico, e dané. Em princípio, democraticamente, excluíram o nosso, que ela viola a mania direita. A posição comissão BNN, a monta com o Ministério do A, se ela tolera a atuação siranei. A gente tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter a atuação, e a relação bilateral, e a atuação vizinha da Malu, e a gente tem que ter que ter a atuação, e a gente tem que ter que ter a atuação, e o nosso nosso cidadão de Malu, a Labele com o que facilita Malu, para depois criar confusão, criar problemas, para que perturba a república, durante preparação, e o que é realizado. Enquanto o comandante-geral PNTL, comissário-geral Henrique da Costa afirma, Ministro do Interior, se raça e despai suída, no Né Força Ruanê, belejalo a atuação, da comunidade siranebê, macralo a atividade, e a momento nevá. Sim, o meu nome é se é Lúcio, que é uma solução, que é a comissão de terapia, e o nosso ministério, para atuação, para atuação, reportagens milan e consenção, televisão Timor Pos. Tchau, tchau.